A terceira versão do plural de Brindade, imperfeita Imperfeita Obrigada, senhora Ih, Katia, tem uma notícia pra gente Quando você fala que vai ser pai, vai fazer Todo mundo fala que vai ser pai, vai ser pai Então, eu sou da que vai ser pai Mas eu sou da que vai ser pai Valeu, valeu, valeu Gente, olha, eu tô muito feio Tchau, comida Eu peço muito Oito anezinhos, tudo bem, o que é isso? O que é isso? Oi! Quer entrar aqui, Tim? E aí, Elika, você está precisando de outra pessoa? Não precisa ser verdade. O meu não dá, porque o Natalizio fica assim. O meu não dá, porque o Natalizio fica assim. A gente tem que esperar a vocês deixarem. O que é isso? Oi? Uma filha? Você não pode. Oi, Matheus. Oi, Matheus. 20 pessoas no meu lado. O que aconteceu? O que aconteceu? Vou chamar, vou chamar. Não, mas deixa eu chamar meu amigo. Jatinho, tem uma coisa nova. É só Jatão. Oi, tudo bom? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Estou chocada. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, ele sonora. Oi, peli. Estou chocada. Oi, vocês estão aqui? Olá, Kobi, como está? Olá, Kobi, como está? Como está o bebê do plano? Oi, Cotrini, tudo bem? Eu não me senti filmar. Eu não sei se eu tenho áudio. Olha, gente. Que loucura, eu não acredito que você ouve drogas. Eu não acredito que você se desprendeu em seus vídeos. Vou estudar esse vídeo dessa música e ela não se desprende! Tô terrible! Obrigada, Kariq. É uma beleza boa. Com certeza que você está gravando. Entendido? Tô com certeza. Eu acho que muito desculpa. Obrigada pelas rosinhas, Kariq. E aí Obrigada Obrigada, Daniel Vete e meia, tá aqui E aí A gente pode O que é isso? Eu não tenho que ter 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 Concordo do Vigilato. Cordo de novo... Não é pra cá. 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 Amor! Como está? E aí, Anika? Dá uma conversa. E aí, tudo bom? O que passou aqui? Nada tava no lugar. Oi, Cleidson. Tudo bem? Boa noite. Vão comigo? E aí, A Bane Lasker. E aí, a Bane Lasker. Como está o mais? Eu vou fazer o mais, 7 horas, eu vou fazer o mais, para o mais! Vamos gravar o outro. Seria no telegram. Ai, eu sei.. Você é muito bom, cara, que é assim... Eu sou muito bom! Eu gostei de fazer uma coisa aqui em casa. Eu não sei se eu não me como fazer, mas eu não sei, mas eu não sei se eu não conheço. E aí, man, can I get a favor? Yeah, sure, I know, see you later Sometimes I just wanna be a hater Gotta watch down the top 40's with a chaser Mas até porque eu fiz algumas lá no meio Ainda falta eu tirar algumas fotos? Ah Oi, gente, vocês são do Salvador desse Gente, sabe o que eu acho? Eu vi o Instagram de um amigo meu E ele tem foto com, né, com o ex dele Caramba, tem que ver o Salvador, acho tranquilo Acho que assim, foto na capa desse sal Acho que tem no meio do dano Acho que é o momento Não tá da conta Essa música? Que música, cara? Acho que você fala, né, como é isso que eu fiz aqui? Obrigada, Luizinho Pois é, não sei como é que ele viu Obrigada, Luizinho Boa noite, cara, tudo bem? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, é verdade, gente É porque eu tava vestido aqui agora Aqui agora tá dentro da igreja Que moleque Esse é o balote Esse é o normal Esse é o normal Eita, como um romântico Gracias, minha mocitor Dói, gracias Gracias, cara, eu quase escondi Caso não veio a graça E eu também, Dói, obrigado por ter comentado Olha, esse é o primeiro Olá, meninas Que tal? Não, eu sou o barquíssimo E ele estará aqui Com... Não, 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 não Não, 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 não Cara, a câmera tá indo Deixando a minha vida E a gente não dá um pouco Por assim Essa aqui tá uma Oraninha É Leandrinho, tá Cuidado, Leandrinho E aí, Leandrinho E aí, Leandrinho Gente, tem 40 minutos na live, gente E aí, gente E aí, vamos para o final Esse é do Rio, Dóris Esse é esse Não, dá, Dóris Aham Vamos ver se quer continuar Vamos ver se quer continuar Eu vou abrir agora Eu vou abrir agora Eu vou abrir agora Eu vou abrir agora E aí Muito obrigado, Teixeira Muito obrigado Pa, eu vou lá Daqui a pouco a смотрizão, então Grabe Dois Tchau Descim Obrigada, Diva Já vai dormilhando, Aí E aí A gente também não vai demorar aqui Não, vou aí, pelo menos Você chega aí Quora um minutinho É uma hora que você achou. De noite, de uma hora. Você tem que fazer o meu filho de manhã. O meu filho, eu vou dormir com as sete horas lá. E o meu filho. O meu filho não se adressa, irmão. A casa de sério. O que vai começar? Tá bom? Tudo bem? Tá bom? É o Marlonhillo e isso. É o toque. Não sei o que está a risa. É. É. É o que está acontecendo. O que? O que? Gente, tá rolando uma série ali na live da TV Ai meu Deus Eu sou do Rio de Janeiro Deus te livre, parece até que eu sou um bicho Não sei, eu não sei, mas eu vou fazer um bicho Eu não sei, mas eu vou fazer um bicho Eu vou fazer um bicho Eu vou fazer um bicho O que caos é o bicho? É É Não tem filtro Não tem filtro Não tem filtro Não tem filtro Covid, covid Não tem filtro Veio em cachorra Legendas por TIAGO ANDERSON